Música Monitorar o clima e o nível dos rios do Rio Grande do Sul Essa é a proposta do portal da sala de situação lançado durante a Expo Inter 2016 Com isso as próprias populações podem se organizar, planejar para mitigar os seus efeitos Na agricultura isso é uma ferramenta muito útil porque nós poderemos dar uma previsão com 3 meses de antecedência O produtor pode planejar o plantio, a colheita, o manejo do seu rebanho, se vai irrigar ou não Tudo isso aumentando a nossa produtividade e baixando os custos Pelo portal saladesituação.rs.gov.br é possível ter acesso a boletins climáticos diários, semanais e até mensais Para as principais cidades do estado A ferramenta também emite avisos à defesa civil sobre eventos extremos, com antecipação de até 3 dias Diante dessas informações com certa antecedência, a defesa civil, através da sua rede Principalmente com as defesas civis municipais Pode orientar as populações a se mobilizarem e tomarem medidas Para evitar ou minimizar possíveis danos decorrentes de desastres naturais As redes sociais digitais da sala de situação também vão informar sobre as previsões O governador José Ivo Sartori participou do lançamento Se nós tivéssemos esse monitoramento em andamento, muitos produtores de arroz não precisariam ter semeado ou plantado arroz durante 4 ou 5 vezes Mas isso mostra que o poder público pode ser mais eficiente Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!